Românticos Românticos São lindos Românticos São lindos São limpos E pirados Que choram Com baladas Que amam Sem vergonha E sem juízo São tipos populares Que vivem Pelos bares E mesmo certos Vão pedir perdão Passam a noite em claro Conhecem O gosto raro De amar sem medo De outra Desilusão Romântico é uma espécie Em extinção Romântico é uma Espécie em extinção Românticos Românticos São poucos Românticos São loucos Desvairados Que querem Que querem ser o outro Que pensam Que o outro É o paraíso Românticos São lindos Românticos São lindos E pirados E pirados Que choram Com baladas Que amam Sem vergonha E sem juízo São tipos populares Que vivem Pelos bares E mesmo certos E mesmo certos Vão pedir perdão Passam a noite em claro Conhecem O gosto raro De amar sem medo De outra Desilusão Românticos Românticos É uma espécie Em extinção Românticos É uma espécie Em extinção Românticos São poucos Românticos São loucos Como eu Românticos São loucos Românticos São poucos Como eu Como eu